Dia 5 de setembro, no maior feriadão de Porto de Galinhas, você vai curtir Positive Vibration Festival com o RAPA! O RAPA! E mais, Madeira de Leite, Itacariná, Inzambi, The Wink, Chuve, 28! É sábado, dia 5 de setembro, o RAPA em Porto de Galinhas! Informações 321-0421 O RAPA, dia 5, em Porto de Galinhas O RAPA!